O índice ultravioleta, que foi o que a gente comentou aí pra você em relação às nuvens, né? Olha só, quase metade de baixo do estado de São Paulo tá com o nível alto e se a gente observar aqui, ó, tá mais no laranja aqui pra nossa região de Ribeirão Preto. Isso quer dizer que tem que passar protetor solar e reaplicar esse protetor solar porque não é suficiente passar uma vez só por dia. Então, a expectativa é que continue assim também pelos próximos dias. Umidade do ar também tá ruim, entre 20% e 30%. É estado de atenção, ficou assim ontem e deve continuar também pra hoje aqui na nossa região. Então, tem que tomar aqueles cuidados, não se esquecer de ingerir bastante líquido. Também 27%. Lembrando que essas máximas são da temperatura mesmo, sensação térmica pode ser de 2, 3 graus acima disso. E você que tá se programando pro feriadão, deve passar aqui pela nossa região, a gente te mostra agora a expectativa em Ribeirão Preto pelo seguinte, olha só. Amanhã o dia deve começar com 13 e 30, assim como no domingo. O dia começa também com 13 graus, alcança os 30 na hora mais quente do dia. O que chama atenção é que o sol predomina, né? Então, a gente não deve ter nem abertura de nuvens, né? Não deve ter nem essa situação de algumas nuvens no céu, se for só aquelas nuvens de enfeite. Vou pedir pra colocar o nosso mapa de volta aqui pra gente observar o tempo amanhã. Ribeirão Preto tá aqui, mas todo o estado de São Paulo tá bem amarelinho, inclusive sul de Minas Gerais também tá nessa situação. Então, se você vai viajar tanto pro litoral do estado, como também pra Minas, né? Que são pontos...